Boa noite meus amigos vereadores, fiz até um discurso aqui, infelizmente devido aos fatos do que está acontecendo, a gente tem que mudar um pouco. Eu me solidarizo, sentimentos pela família do Matheus, conhecia muito pouco este jovem, mas sei que Deus está o colocando em bom lugar. A gente sente muito aí pela família. Como disse o nobre vereador, humildade, né? Mas certo partido aí não tem um pingo de humildade, né? Vocês não têm a humildade que vocês falam que tem. Isso aí está na cara, vocês não admitem nada, tudo é vocês, é vocês que são os bons, o resto não presta. Um país onde tivemos um Malula, um Dilma, arrebentou o país, quebrou com tudo. Aí vem esse outro aí, o Bolsonaro, tenta dar um jeitinho, vem a pandemia, mas hoje está condenado já pela população. População que são vocês aí, a esquerda, né? Mas a gente aposta ainda que esse país pode dar certo e que este mundo não está à deriva, por Deus, Deus está o colocando no lugar. Então, mais uma vez, sentimentos da família do Matheus, nossa igreja, a igreja de Santo Antônio, vamos rezar muito por você também. Não só por você, viu, Matheus? Por todas as vítimas que merecem o nosso respeito aqui. Pastor Hugo, pela campanha da Igreja Universal, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia de Santo Antônio, gostaria que as igrejas estivessem abertas, porém, para atender o povo, não para os cultos. Apesar da nossa igreja, quando estava tendo culto, estava tudo nas normas, porém, gostaria que ficasse aberto para atender aquele coitadinho que está passando foda. Se fala muito, não abre o comércio, quebra o comércio, deixa o comércio. Prefeito Edinho. Diz que defende muito os pobres, né? Eu até concordo, ele defende, eu conheço, ele é uma pessoa boa também. Só que esquece que a maioria dos funcionários do comércio são a maioria da periferia, que são pobres também. Eu amanhã vou rodar um vídeo na minha rede social, se fala só em Covid, está matando muita gente. Eu estive numa casa hoje, você vai lá, você sai chorando. Um pai de família que não pode trabalhar, não tem emprego para ele, porque ele não pode trabalhar. Uma mãe que é faxineira não pode trabalhar. Três meninas, uma delas, de 13 aninhos, com câncer, com leucemia. Eles não têm casa para morar. Sabe onde eles moram? Emprestadinho, numa casinha, que não tem nem descarga na privada. Então, não é só o Covid que está matando. A fome também está matando. A falta de emprego, o comércio. Ninguém a favor. Ah, abre o comércio. Ninguém quer que morra em pessoas, pessoal. Nós não estamos aqui defendendo a morte do Covid, de jeito nenhum. Estamos defendendo a todos. Deixa eu trabalhar, deixa eu levar comida com meu filho. Vocês poucos talvez me conhecem, mas eu trabalho muito na área social. Eu vivo isso dia a dia. Eu recebi mensagem agora de famílias chorando. Eu não tenho leite com meu filho. Eu, vereador, não posso levar o leite. Mas, com a glória de Deus, a gente tem uma equipe muito grande de voluntários que vão ver os casos e não deixa essa família passar fome. Então, não é só o Covid que mata. A fome está matando. Amanhã eu vou rodar um vídeo nas minhas redes sociais. Se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha nesse vídeo. Vocês vão se emocionar. Mais uma, gente. Eu baixei bastante o tom da conversa, porque, pelo tudo que se falou, a morte desse jovem acaba a gente ficando triste e sem aquela força de falar. Prefeitura cria gratificação especial para multas a comércio, indústria, sociedade civil. Eu não estou acreditando que deve ser verdade isso. É num portal aqui. Concordo. Vai fazer isso? Vai fiscalizar os ônibus também? Vão multar as empresas de ônibus que estão deixando o povo socado dentro do ônibus? Vão fazer isso, pessoal? Meu amigo, defender o Rodrigo do PROCON. O comércio poderia trabalhar sábado até 16 horas e 2 minutos. Esse rapaz começou a rodar a cidade 8 horas da manhã. Não quero divulgar aqui, mas ele é de um partido, né? De um vereador daqui. Mais uma também gostaria de deixar claro. Sou contra qualquer tipo de ameaça. Ao prefeito, aos vereadores. A gente recebe ameaça. A gente é contra. Temos família. Só que é uma democracia. Acabou aqui pra nós. Lá fora, somos irmãos, em Deus. Então, eu tinha muitas mais coisas pra falar, mas infelizmente, a gente perdeu um pouco o pique, né? Eu vi que a maioria dos vereadores que veio vindo... Finalizando, depois que o Boi anunciou o falecimento do rapaz, eu vi que a maioria dos vereadores acabou baixando o nível. Tá certo. Homenagem ao querido Mateus. Fiquem com Deus e Deus tenha misericórdia de todos nós.